Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje a gente chegou ao nosso terceiro episódio do quadro do zero ao mil com conserto de celular Renan, que quadro é esse? Esse é o quadro onde eu mostro pra vocês passo a passo o que eu faria se eu estivesse saindo do zero pra conseguir faturar pelo menos mil reais por mês com conserto de celular lembrando que o primeiro e o segundo episódio já estão aqui no canal e se você ainda não viu, eu vou deixar eles aqui em cima pra você, bacana? Bom, antes da gente começar esse episódio, se você ainda não é inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever aqui pra não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui pessoal, como a gente bem lembra no nosso último episódio a gente teve um prejuízo com esse aparelho aqui que é um Moto G5S Plus que a gente comprou, segundo o rapaz era só trocar a tela a gente trocou a tela e não ligou a gente teve que trocar a placa porque a gente ainda não tinha ferramenta pra consertar e no final acabou assim, saindo quase que no zero a zero por quê? porque no total, pra mim consertar esse aparelho aqui eu gastei R$235 eu gastei R$115 na tela aí eu gastei aqui mais R$70 em uma carcaça e eu gastei R$50 nesse aparelho então no total aqui, ficou mais ou menos aí em torno de R$235 no total deixa eu ver aqui se foi isso mesmo R$50 mais R$70, R$120 mais no caso R$115 sim, sim, R$235 no total bacana então ó, agora pessoal vou tentar vender esse aparelho aqui ó por mais ou menos R$300 por quê? porque se eu pegar R$300 eu ainda tenho R$65 de lucro se eu não conseguir pegar pelo menos R$300 eu vou tentar pegar pelo menos R$250 por quê? porque daí pelo menos eu recupero que eu perdi, legal? bom, só lembrando vocês que do nosso último vídeo a gente tem praticamente R$505 por quê? porque na última aula a gente fez o conserto de um Galaxy A20 que foi a troca da tela que a gente investiu R$180 teve mais um valor do frete e no final a gente cobrou R$300 depois disso a gente teve um Moto E5 Play que a gente comprou por R$120 e a gente vendeu por R$230 ou seja, mais R$110 de lucro contando tudo isso a gente teria R$530 mas eu tive que comprar algumas coisas como por exemplo uma luva antistática uma espátula e também um carregador universal então na conta disso tudo no final a gente ficou com R$505 bacana? agora se a gente conseguir vender esse Moto E5S Plus aqui ó a gente vai ter mais ou menos aqui em caixa vamos supor se eu vender ele por R$300 a gente vai ter R$800 e alguma coisa agora se eu vender ele por R$250 a gente vai ter R$750 bacana? bom, dito isso o que a gente vai fazer a partir de agora enquanto a gente ainda não vende esse aparelho? pessoal, enquanto a gente ainda não vende esse aparelho eu vou estar deixando para vocês a conversa aqui em algum lugar de um conserto que eu consegui aqui na minha região vocês lembram os panfletos que a gente fez na última aula? eu peguei metade deles e eu entreguei lá no centro da minha cidade a outra metade eu entreguei de casa por casa aqui na minha região e um rapaz que é segurança ele me chamou precisando trocar o conector de carga dele no entanto, como a gente sabe eu ainda não tenho ferramentas para trocar o conector o lado bom é que esse rapaz ele só consegue deixar o aparelho comigo no sábado agora por quê? porque durante a semana ele vai trabalhar então agora o que eu vou fazer? eu vou pegar aquela placa do Moto G5S Plus da aula passada vou comprar um ferro de solda vou comprar um estanho vou comprar uma pasta de solda e uma malha de soldadora aí eu vou juntar tudo isso e eu vou começar a praticar solda naquela placa vou tirar e vou pôr o conector vou tirar e vou pôr o microfone vou tirar e vou pôr tudo o que eu conseguir por quê? porque assim eu já vou me preparando para fazer a troca do conector do rapaz até na sexta-feira pessoal, hoje é terça-feira se eu praticar terça terça não, que hoje não dá mais mas se eu praticar quarta-feira quinta-feira e sexta-feira é praticamente certeza que no sábado eu consigo fazer essa troca então tudo o que eu tenho que fazer é me esforçar bastante para que eu consiga ganhar esse dinheiro bacana? desse rapaz eu cobrei R$80 eu vou pagar R$10 em 3 conectores aqui na minha região então a gente vai ter mais ou menos R$70 de lucro bacana? bom, dito isso vamos pegar aqui então os nossos R$505 só para não esquecer R$505 e vamos aqui começar a comprar nossas ferramentas vamos lá deixa eu ativar aqui o microfone maravilha comecei a gravar minha tela eu vou entrar aqui no mercado livre eu vou pesquisar aqui pelo ferro Rikari Plus por quê? porque esse ferro é o ferro que tem a ponteira mais fina daqueles ferros de tomada então ele é barato tem a ponteira fina e eu vou conseguir usar vamos lá Rikari Plus aqui e a gente vai pesquisar de 25 ou de 30 watts vamos lá Rikari Plus certinho pesquisei aqui olha só tem alguns aqui de R$44 eu acho que não vai ter nenhum mais barato que esse não, não tem alguns aqui de 20 mas é só a ponteira mesmo então tem esse aqui que é 127 volts esse ferro aqui ele tem a pontinha bem fina como a gente consegue notar e ele tem 25 watts com esse ferro aqui eu já consigo trocar um conector ele vai sair pra mim por R$45 mais ou menos e tem mais R$5 de frete aqui então aqui eu vou pagar R$50 no meu ferro de solda bacana vou adicionar no meu carrinho adicionei aqui bacana agora a gente vai pesquisar por pasta de solda aqui vamos lá Renan, por que você não compra fluxo? porque o fluxo pessoal ele é bem mais caro no momento eu não estou podendo gastar então a gente vai na pasta mesmo vamos lá pasta de solda tem essa aqui da Implastec essa daqui eu não gosto muito vou pesquisar uma outra aqui olha só o fluxo aqui de solda de seringa aqui ele está praticamente o mesmo preço da pasta de solda deixa eu ver se eu acho algum mais barato não, não eu não estou achando nenhum mais barato tem esse aqui de R$22 nesse caso eu acho que eu vou pegar esse daqui mesmo vai sair pra mim por R$30 mas esse fluxo aqui ele tem uma qualidade melhor então vamos pegar esse fluxo aqui vamos lá adicionar o carrinho prontinho a gente já gastou R$70 agora vamos pegar aqui o estanho estanho 0.5mm pessoal o estanho eu não recomendo vocês economizarem tanto por que? porque dependendo do estanho que você comprar principalmente se for esse aqui da Yashun você não consegue soldar nada porque ele é horrível tá ok? então no caso eu vou estar escolhendo um outro estanho aqui a marca que eu recomendo é Cobix ou no caso Soft tá ok? o da Cobix aqui ele tá muito caro e o da Soft aqui ele tá mais barato tá R$25 a gente tem um tubinho pequenininho vem 3 unidades aqui rapaz é estanho pra dar e vender vamos pegar esse daqui vai ser R$30 também deixa só eu ver se eu não consigo um mais barato aqui porque esse estanho quando a gente tá começando ele dura bastante não, não não tem não tem não então vamos pegar esse daqui mesmo adicionar ao carrinho maravilha gastamos R$95 aqui até agora e agora vamos pegar a malha de soldadora vamos lá malha de soldadora malha de soldadora pessoal da Yashun eu não recomendo também tá ok? eu vou pegar esse daqui da Hikari que é a que eu uso e eu gosto bastante vou escolher aqui deixa eu ver aqui de quantos milímetros que é essa essa daqui é boa 0.1 é 1.5 por 3 milímetros aqui ó ela é excelente legal essa daqui também perfeito aqui ó deu R$113 no total vamos verificar aqui ó quanto que vai ficar nossa compra no final olha só no final vai ficar R$118 aqui ó vou encerrar a compra aqui junto com vocês confirmar aqui minha compra vamos lá confirmei aqui ó então amanhã vai chegar praticamente tudo aqui ó pra gente no caso tá tudo no full tudo vai chegar amanhã e amanhã mesmo eu já começo a praticar pra gente fazer a troca então do conector do rapaz na nossa sexta-feira e agora? agora aqui a gente viu que a gente gastou R$120 mais ou menos a gente tinha R$505 até o começo desse vídeo aqui agora a gente tem mais ou menos aí uns R$380 o que que eu vou fazer com esse dinheiro? primeiro eu vou tentar comprar e vender dois celulares ainda essa semana e em cada um desses celulares eu vou tentar ganhar pelo menos R$150 por quê? porque daí eu consigo R$300 de lucro e eu já fico bem pertinho de R$1.000 pessoal no momento a gente está na terceira semana até a quarta semana eu quero ter R$1.000 em caixa aqui com todas as ferramentas ou seja eu quero ter kit de chaves quero ter luvante estática quero ter ferro de solda estanho, malha de solda quero ter tudo isso e ainda quero ter R$1.000 então pra isso eu tenho que chinelar pra eu conseguir fazer dinheiro bacana e bom dito isso então agora eu vou começar aqui anunciar o meu G5S pra verificar por quanto eu consigo vender e depois que eu vender ele o rapaz trouxer o conector eu volto aqui e eu conto pra vocês o que a gente conseguiu fazer lembrando que se eu conseguir encontrar outro celular pra consertar e revender eu também volto aqui pra contar pra vocês então vou dar um corte aqui no vídeo que pra você vai ser bem rápido mas pra mim vai demorar pra dedéu bacana bom dito isso até daqui a pouquinho bom pessoal as ferramentas aqui já chegaram hoje é um dia depois do dia que a gente fez o outro vídeo que na verdade é o mesmo vídeo tá ok chegou aqui o ferro de solda chegou aqui também o nosso fluxo pastoso chegou a nossa malha de solda e os nossos estanhos aqui bacana pessoal eu deixei tudo aqui pra vocês notarem que a gente começou do nada e em três semanas a gente já tem um bom tanto de ferramentas aqui pra quem começou completamente do zero então assim dá pra gente fazer mesmo que a gente não tenha dinheiro mesmo que você não tenha assim dinheiro no momento sempre busque uma forma de fazer porque você consegue encontrar bacana bom dito isso vou estar mostrando aqui pra vocês uma coisa que é um probleminha pra gente que é esse ferro aqui deixa eu aproximar pra vocês vamos lá esse ferro aproxima a câmera vamos lá deixa eu aproximar prontinho ele tem a ponteira bem grossa aqui olha só a gente vai ter que afinar um pouquinho essa ponteira aqui então o que eu fiz eu gastei aqui mais cinco reais em duas lixas pra gente lixar essa ponteira lembrando pessoal que no caso lixar a ponteira não é algo muito correto por quê? porque diminui a vida útil da ponteira no entanto como a gente não tem condições de ter um ferro melhor no momento a gente tem que investir da forma que a gente pode e depois a gente compra o melhor bacana então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tá abrindo esse ferro vamos lá Renan não dava pra comprar um com a ponteira mais fina pessoal esse daqui é o que eu conheço que tem a ponteira mais fina e o mais barato também então infelizmente não tá ok vou tirar ele aqui e antes de qualquer coisa vamos testar ele aqui pra gente verificar se ele tá esquentando porque se a gente lixa e ele não tá esquentando a gente perdeu dinheiro legal esse daqui ele veio na tensão de 110 volts vou ligar ele aqui na tomada liguei ele não tô notando nenhum aquecimento começou a esquentar bacana tá esquentando perfeitamente legal então agora que a gente vai começar a lixar ele pra gente diminuir e deixar essa ponteira o mais fina possível bacana vou pegar aqui minha lixa e eu vou fazer o seguinte eu vou cortar um pedaço dela você pode utilizar uma tesoura pode utilizar uma faca o que você tiver na hora deixa eu ver aqui a lixa que eu comprei foi a mais grossa que tinha prontinho eu vou pegar posicionar aqui e eu vou lixando olha só posiciono aqui e eu venho lixando dessa forma aqui pra diminuir no caso se você tiver alguém na sua cidade que faça isso daqui que consiga lixar pra diminuir pra você naquelas pedras de esmeril como por exemplo um mecânico ou alguém do tipo você pode levar até ele bacana como eu não tenho aqui no caso eu vou estar lixando eu mesmo pra eu estar diminuindo essa ponteira como isso daqui vai demorar pessoal eu não vou gravar todo o processo aqui mas no caso tudo que eu vou fazer é pegar aqui e vir lixando vir lixando 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 até que no caso a ponteira ela atinja pelo menos uma temperatura uma grossura aqui que eu consiga trabalhar no conector olha só eu vim aqui lixando isso daqui demora um pouquinho mas infelizmente não tenho o que fazer vamos lá Renan você já fez isso antes com certeza pessoal quando eu comprei o meu primeiro ferro eu não tinha comprado uma estação então eu fiz isso daqui pra conseguir diminuir a ponta dele infelizmente isso daqui não é tão rápido demora um pouquinho a gente pode vir virando aqui olha só pessoal eu acho que aqui já dá pra gente fazer deixa eu aproximar aqui pra vocês olha só infelizmente ele deu uma raladinha aqui na proteção dele eu vou tá terminando aqui vou tá deixando essa pontinha aqui que a gente notou que ela tá meio de um lado ela tá mais grossa e do outro ela tá mais fina olha só se eu for virando a gente vê que tem um lado que é mais fino e o outro mais grosso eu posso tá lixando aqui mais um pouquinho lembrando que aqui não teve o que fazer infelizmente deu uma danificadinha na proteção dele Renan que proteção é essa? se eu colocar aqui no microscópio vocês vão notar que de um lado ali tá meio cor de cobre olha só e do outro ele tá prateado ainda olha só essa cor de cobre é a proteção do ferro que saiu Renan dá pra usar ainda assim? sim pessoal dá pra usar ainda assim e a gente vai utilizar ele assim mesmo só ver aqui como é que tá eu acho que agora já tá bom viu vamos colocar um conector pra gente ver se a gente consegue trabalhar nele olha só se eu tivesse esse conector eu já consigo soldar olha só perfeito agora eu vou testar vou verificar aqui se a solda tá pegando nele certinho e vamos verificar aqui pra gente começar a praticar então vamos lá vou esperar aqui um pouquinho até o meu ferro esquentar olha só pessoal peguei aqui uma flanela meio úmida pra fazer a limpeza do ferro a gente já notou que já começou a pegar mais solda aqui legal olha só tá pegando solda certinho vou colocar ali no microscópio pra vocês verem deixa eu limpar bem a ponteira olha só pegando solda ali na ponta igual a gente tá vendo se eu vier aqui adicionar mais ele pega também então aqui a gente já tem tudo que a gente precisa tecnicamente pra gente fazer a troca do nosso conector quando ele chegar o que eu vou fazer agora eu iria pegar aquela nossa placa de moto G5S e eu ia começar a praticar por quê? porque a gente já tem um ferro a gente já tem fluxo de solda a gente já tem malha de solda já tem aqui o nosso estanho e tudo preparado pra gente começar como no caso eu já sei que eu consigo porque eu já tenho experiência eu não vou precisar ficar praticando mas se você tá começando agora você vai pegar a sua placa e vai praticar o máximo tenta tirar tudo que for possível por exemplo nessa placa aqui a gente vai pegar e vai tentar tirar esse conector tenta tirar somente no ferro de solda por quê? porque no momento a gente ainda não tem estação então eu vou adicionar ali um pouquinho de fluxo mas esse fluxo aqui eu não tô acostumado com ele acabei adicionando pra mais de metro aqui essa seringa aqui ela solta bem cuidado aqui com o microfone vou tirar esse excesso daqui e eu vou vir adicionando agora o nosso estanho ali vamos lá o estanho que eu vou usar é esse aqui esse estanho aqui ele tá travado aqui dentro ele não tá soltando não vou ter que abrir aqui o estanho peraí aqui eu vou pegar esse aqui pronto vou colocar aqui dentro de novo depois eu coloco vamos assim mesmo vamos lá peguei aqui olha só adiciono aqui vamos vir do outro lado adiciono em cima vou adicionar atrás aqui vamos lá vou adicionar vou adicionar mais em cima aqui tentando aqui um de um lado com o outro lembrando que você pode posicionar alguma coisa em cima da sua placa pra ela ficar mais pesada pra no caso não ficar se mexendo enquanto você tenta trabalhar aqui trazer pra cá olha só prontinho soltei aqui o conector com o ferro que a gente comprou ontem e no caso a gente viu que foi bem fácil deixa eu mostrar pra vocês a placa olha só foi bem fácil não danificou a placa do cliente e ficou certinho então pessoal não é porque você não tem uma estação ou porque você não tem tanta condição que você não pode começar a trabalhar você consegue começar desde que você busque formas pra você começar bacana bom aqui eu já tenho no caso um ferro de solda eu já tenho aqui estanho já tenho também malha de solda que resolveu dar uma passeada mas que está por aqui eu tenho certeza já tenho também meu fluxo de solda aqui então eu tenho praticamente tudo aqui pra mim começar a trabalhar com solda agora o que resta pra mim é praticar troca de botão troca de conector troca de conector do fone troca de tudo que eu puder utilizando ferro de solda aqui lembrando eu não vou me arriscar em fazer troca de CI por que? porque troca de CI com ferro de solda infelizmente não é possível bacana assim como eu ainda não vou me arriscar a fazer a troca de um leitor de chip por que? porque a troca desse leitor de chip ela exige um soprador então eu só vou trocar aqui o que eu consigo trocar que seria um conector FPC um conector de carga aqui seria no caso um contato de botão um microfone ou qualquer coisa do tipo Renan eu não sei trocar nada disso e eu não tenho dinheiro para pagar um curso pessoal aqui no canal eu tenho mais de 500 aulas onde eu ensino como trocar botão como trocar conector como trocar conector de fone conector FPC tudo isso tanto no soprador quanto no ferro de solda então é só você pesquisar aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir bacana bom dito isso agora quando o rapaz trouxer o aparelho dele para trocar o conector eu vou pegar aqui o nosso ferro e a gente vai começar a trabalhar fazendo a troca do conector enquanto isso eu já vou verificando se eu consigo outros aparelhos para mim comprar e revender também bacana bom dito isso agora eu vou dar mais um corte nesse vídeo para a gente continuar depois e bom pessoal voltando aqui agora faz praticamente dois dias desde que chegaram as ferramentas e eu mostrei para vocês agora eu vou estar atualizando vocês aqui sobre quanto a gente tem em caixa sobre tudo o que aconteceu desde então e sobre quais são as novidades também bacana bom primeiramente vamos estar falando sobre quanto a gente tem em caixa naquela última aula a gente gastou 120 reais naquela última aula não naquele último corte do vídeo a gente gastou 120 reais então agora nesse momento a gente tem 385 reais em caixa bacana no entanto a gente lembra que a gente tinha o Moto G5S Plus que a gente tinha que vender aquele aparelho eu tentei vender ele por 300 reais eu não consegui eu fui negociando e eu consegui vender ele por 280 reais bacana no entanto eu tive um gasto de mais ou menos 10 reais para entregar o aparelho porque eu tive que ir até o terminal aqui da minha região então fica mais ou menos 270 reais logo se a gente somar 270 mais 385 que já era o tanto que a gente tinha agora a gente tem mais ou menos 650 reais em caixa e o que eu fiz com esses 650 bom primeiramente eu consegui comprar aqui um J7 Neo na minha região ele não está quebrado olha só deixa eu tentar ligar a tela dele aqui para mostrar para vocês olha só não está quebrado está inteirinho aqui a tampa traseira está inteirinha e ele é um aparelho que ele está bem zerinho aqui esse aparelho pessoal eu paguei 150 reais a mulher só queria desapegar dele mesmo então ela fez por 150 reais para mim esse aparelho aqui na minha região eu consigo vender em média de 250 até 300 reais então aqui o único trabalho que a gente teve foi de buscar o aparelho e de revender o aparelho a gente não tem que gastar nada mais nele bacana bom dito isso além desse aparelho aqui eu também consegui comprar esse iPhone aqui que é um iPhone 6S que ele está com a tela trincada aqui em cima a única coisa dele é a tela trincada a carcaça dele está em bom estado aqui deixa eu colocar para cá a carcaça dele está em bom estado está tudo certinho ele está carregando e funcionando perfeitamente esse aparelho aqui eu paguei 200 reais aqui na minha região para eu conseguir vender eu consigo mais ou menos vender por 400 ou até 500 reais no caso eu vou tentar pegar pelo menos 450 nele depois da troca da tela lembrando que a tela desse aparelho aqui na minha região ela custa em média 100 reais ou seja eu paguei 200 reais nele vou gastar mais 100 reais na tela e se eu conseguir vender por 450 eu vou ter um lucro de mais ou menos 150 reais em cima dele bacana bom por fim pessoal agora a gente tem aqui o último aparelho que é esse daqui que é o J5 que chegou do segurança aqui da minha região que eu falei no último vídeo esse aparelho aqui é para trocar o conector de carga ele está com cargo o segurança está usando agora o carregador universal para carregar ele bacana eu cobrei 80 reais para trocar esse conector aqui e no caso eu gastei 10 reais para comprar o conector agora a gente vai estar vindo para cá e a gente vai começar a fazer a troca dele mas só para ficar claro nosso gasto total aqui foi de 150 reais no J7 Neo foi de mais aqui 200 reais no iPhone aqui com mais 100 reais da tela então ficou mais ou menos 300 reais aí e aqui ficou no caso um gasto de mais ou menos 10 reais que foram 3 conectores que eu comprei para a gente fazer a troca bacana bom dito isso agora vamos começar a trabalhar eu vou estar dando um corte aqui para a bancada para a gente começar a fazer o reparo nesse conector aqui e bom pessoal chegando aqui na bancada antes da gente começar a fazer a troca aqui deixa eu estar mostrando para vocês uma adaptação que eu fiz no meu fluxo aqui e que eu recomendo que vocês também façam que foi no caso ir em uma farmácia aqui na minha região e comprar uma agulha aqui de seringa por que? porque essa agulha de seringa ela vai facilitar bastante a gente aplicar o fluxo de solda na placa e evitar de queimar o conector lembrando que essa agulha aqui ela custou 50 centavos bacana? bom dito isso a gente vai fazer essa troca utilizando esse ferro de solda que é o ferro que a gente comprou eu não vou estar utilizando nenhum dos meus é o ferro mesmo que a gente comprou para a gente fazer a troca aqui bacana? bom antes de qualquer coisa eu vou estar desmontando aqui o aparelho agora enquanto isso eu vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês pessoal essa troca eu vou fazer ela no microscópio para que vocês consigam ver que é possível mesmo usando outro ferro mas se você não tiver microscópio você consegue fazer sem tanto é que quando eu comecei eu fazia 100% das trocas sem microscópio então dá para fazer bacana? bom dito isso enquanto eu desmonto aqui eu vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês lembrando que aqui no canal eu já tenho vários vídeos onde eu ensino passo a passo como desmontar qualquer celular se você ainda não viu um vídeo eu vou estar deixando ele aqui em cima para você bacana? bom dito isso enquanto eu desmonto agora eu vou estar acelerando olha só pessoal eu terminei de desmontar aqui legal agora eu vou estar trazendo aqui para o nosso microscópio vou pegar aqui a placa vou posicionar aqui a gente está vendo que o conector está bem oxidado provavelmente é por isso que ele parou de funcionar legal vamos estar começando então a nossa troca primeiramente deixa eu verificar se eu tenho que proteger alguma coisa o microfone está um pouquinho longe então eu consigo fazer a troca sem proteger um pouquinho de fluxo aqui um pouquinho aqui um pouquinho aqui e só um pouquinho desse lado aqui sempre tomando cuidado para não atingir o nosso microfone aqui bacana? bom vou pegar agora aqui o nosso ferro o nosso estanho deixa eu ver aqui peguei aqui o estanho legal e eu vou começar a adicionar aqui para a gente retirar esse conector do lugar vamos lá meu ferro está sujo deixa eu limpar ele perfeito adiciona e deixa um pouquinho perfeito vem adicionando um pouquinho em cima também deixa eu pegar mais estanho vamos lá legal agora aqui atrás não tem problema se juntar lembrando que antes de vocês fazerem na placa do cliente vocês tem que praticar bastante está ok vou pegar aqui agora vou adicionar bastante aqui em cima para a gente conseguir espalhar e começar a soltar o nosso conector aqui vamos lá esse ferro parece que ele não está esquentando tão bem quanto deveria não tem problema a gente consegue utilizar ele mesmo assim movimentando ele de um lado para o outro aqui sim sim realmente esse ferro aqui não está esquentando tanto quanto ele deveria não não sei se foi a resistência dele que não está tão boa não sei se ele não está vou ver se ele está na tomada certa está sim na tomada certa então isso daqui vai ser um pouquinho mais difícil da gente conseguir remover vamos lá mesmo assim a gente vai tentar não acho que ele desligou parece que ele está desligado porque ele não está derretendo nem essa daqui agora o ferro deve ter desligado pessoal só um minutinho olha só ele parou de derreter a solda aqui acho que ele está desligado deixa eu ver aqui se eu consigo ligar meu ferro ele está desligado aqui não está derretendo o estanho vou colocar ele em outra tomada deixa eu colocar ele na outra só um minutinho deixa eu esperar aqui para ver se ele vai começar a esquentar vamos lá enquanto isso eu vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês olha só pessoal acabei de notar aqui o meu ferro ele estava ligado no 220 foi exatamente por isso que ele queimou porque no caso a tensão desse ferro é 110 volts olha só então o que eu vou estar fazendo agora vou estar comprando outro ferro desse e eu volto assim que ele chegar bacana no caso ele vai chegar no dia de amanhã então a gente já consegue fazer o vídeo também falando se eu conseguir vender algum aparelho e se eu conseguir fazer o reparo em algum outro bacana bom antes da gente encerrar esse vídeo vou estar deixando esse ferro para lá vou estar voltando para cá vou deixar esse aparelho aqui aberto aqui e eu vou até o centro da minha cidade para eu comprar um ferro ainda hoje porque o segurança precisa do aparelho dele amanhã bacana mas enquanto isso eu vou pegar aqui meu iPhone e eu já vou desmontar ele e eu vou fazer a troca da tela porque eu já deixei ela comprada também deixa eu ver onde é que ela está aqui olha só está bem aqui a troca da minha tela no caso certinho legal já chegou aqui eu já vou aproveitar e eu já vou fazer a troca dela também bacana ele está descarregado aqui não tem problema vou desmontar o iPhone aqui e a gente faz a troca junto enquanto isso eu vou estar acelerando também para que não fique muito longo para vocês lembrando que se você não sabe como fazer a troca da tela de um iPhone é sempre válido antes você pesquisar no YouTube para que você não tenha prejuízo legal bom então vamos fazer a troca aqui olha só pessoal a chave aqui do parafuso de baixo que veio no kit ele não funciona então vou fazer o que eu vou comprar uma chave aqui da parte de baixo também do iPhone lá no meu fornecedor ele vende essa chave por R$10 aqui mas para a gente não perder tempo eu vou estar utilizando a que eu já tenho aqui e a gente desconta R$10 do dinheiro que a gente já tem bacana vamos lá então vou estar abrindo aqui deixa eu ver se está nesse kit aqui está nesse aqui sim acredito eu que seja essa vamos estar vendo essa mesmo maravilha coloquei na chave aqui não, não aparentemente não é essa também não mas pode ser essa grande demais aparentemente elas estão meio que travadas aqui mesmo vou ter que ver se eu consigo tirar aqui mesmo travado olha só um aqui já estava solto e o outro aqui é um que está um pouquinho mais difícil difícil de tirar tem que tentar prensar ele aqui para eu conseguir tirar ele um pouquinho mais com a chave aqui vamos ver se eu consigo pressione ele para dentro vou girar ele aqui ver se eu consigo entrar por baixo dele só para a gente conseguir puxar ele para cima olha só consegui ele já estava solto na verdade ele só estava difícil mesmo perfeito vamos continuar aqui então olha só pessoal minha tela veio aqui funcionando perfeitamente bacana bem certinho aqui vou estar desligando o iPhone agora e vou estar continuando a troca da tela olha só pessoal o iPhone já iniciou aqui vou ter que colocar o Wi-Fi para ele atualizar todos os aplicativos mas agora ele já está com a tela trocada e certinho agora já vou tirar algumas fotos dele já vou começar a divulgar tanto o iPhone quanto o J7 Neo enquanto eu vou ir lá comprar o ferro de solda bacana bom dito isso eu vou dar mais um corte aqui e assim que eu tiver o ferro de solda eu volto aqui para a gente terminar a troca do conector bom pessoal acabei de chegar aqui eu comprei esse ferro aqui da FAMI como vocês viram que é um ferro de 30 watts que é 220 aqui bacana enquanto a gente foi lá o nosso iPhone já carregou aqui vou tirar ele da tomada vou deixar aqui para a gente começar a anunciar depois agora eu vou estar retirando esse ferro deixa eu retirar ele daqui eu vou aproveitar enquanto eu testo ele eu vou aproveitar que ele está com essa ponteira mais grossa deixa eu aproximar para vocês aí eu já retiro também o nosso conector no caso bacana vou estar voltando aqui agora vamos lá deixa eu estar terminando de abrir ele legal vou estar colocando aqui na tomada para a gente ver se no caso ele vai esquentar normalmente esses ferros eles demoram um pouquinho mais para esquentar então vai ter que esperar um pouquinho deixa eu tirar aqui a luva para eu ver se ele começou a esquentar até o momento ainda não agora sim já começou vou esperar um pouquinho aqui está esquentando bem devagar enquanto ele esquenta aqui eu vou estar acelerando um pouquinho para que não fique muito longo para vocês bacana lembrando também pessoal que essa frontal aqui que a gente retirou do iPhone ela está funcionando 100% então você pode guardar ela para estar testando outros aparelhos que cheguem na sua bancada legal vou deixar essa daqui acho que agora deixa eu ver ainda não perfeito pessoal aparentemente já esquentou aqui vou trazer aqui a nossa placa então colocar no microscópio e vamos começar a remover aqui o nosso conector então vamos lá funcionar certinho para vocês maravilha vou pegar aqui o nosso ferro de solda vamos ver aqui se a gente consegue derreter bem agora esse ferro é um pouco maior que o outro então ele também é um pouquinho mais difícil de trabalhar mas não tem problema a gente consegue aqui vamos lá movendo aqui de um lado para o outro vou colocar meu ferro agora bem de lado aqui vou derreter um pouco mais de estanho em cima dele deixa eu pegar aqui meu estanho devagarzinho vamos lá não sei se ele já está quente o suficiente para retirar o conector é que esses ferros aqui eles esquentam bem mais bem devagar mesmo então às vezes eles não conseguem retirar o conector não precisa forçar a gente continua aqui passando de um lado para o outro vamos lá essa escorregada que ele deu não é eu forçando está ok só porque a ponteira dele é um pouco grossa mesmo deixar parado um pouquinho esse aqui atrás agora ele já apresenta que está um pouquinho mais mole ainda não continua aqui não quero tirar trilha estou sentindo que ele está mais mole agora prontinho soltou aqui vocês notaram que ele deu um tranco aqui mas no caso pessoal esse tranco não foi força tá ok olha só a gente consegue ver que não tirou nenhuma trilha aqui a gente não pode forçar o que a gente faz uma leve pressão aqui sempre devagarzinho bacana bom dito isso agora a gente vai pegar aqui a nossa malha de solda e já vamos aproveitar para fazer a limpeza aqui também deixa eu pegar minha malha aqui peguei ela aqui bacana já vou estar posicionando ali já vamos tirar todo esse excesso de solda também posiciono aqui um dois três quatro cinco movimentar aqui de um lado para o outro limpando aqui desse lado deu aqui não ficou tão limpo ainda ainda vamos posicionar aqui ver se a gente consegue tirar o excesso da solda renan não saiu o excesso o que eu faço adiciona mais um pouquinho no lugar posiciona seu ferro deixa ele parado faz a mesma coisa do outro lado e a gente vai vir limpando de novo aqui prontinho vou cortar vou cortar aqui o excesso da minha malha de solda vou tirar o excesso que está com solda aqui só um minutinho prontinho tirei a parte que estava com bastante solda e agora a gente consegue fazer a limpeza vamos lá um, dois, três posiciono estou tendo posição com o ferro aí agora foi isso aqui já dá isso aqui também já dá acho que ali embaixo deve ser um pouco de sujeira mesmo vou pegar aqui a minha chave, 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 chave deixa eu ver qual chave que é não é essa não é essa também não é essa deixa eu ver uma outra chave aqui deixa eu ver onde é que está minha outra chave só um minutinho pessoal essa daqui encontrei vamos ver aqui se é somente sujeira vou virar aqui do outro lado para a gente ver se é sujeira ou se é solda aparentemente só sujeira vou fazer uma limpeza aqui então vou pegar aqui uma escova álcool isopropílico desse lado a gente não tem o microfone mesmo que a gente não tenha microfone ainda assim a gente tem que tomar cuidado então sempre tomando bastante cuidado com a limpeza aqui pegar aqui um cotonete fazer a limpeza ali olha só bem limpinho desse lado vamos virar para esse agora aqui ó vou fazer a limpeza com o cotonete para não correr o risco de queimar o microfone Renan mas álcool isopropílico não queia o microfone pessoal álcool isopropílico não mas o fluxo que vem junto com o álcool isopropílico ele queia o microfone então é melhor a gente não arriscar que bacana certinho ó bem limpinho aqui vamos preparar nossas trilhas para receber o novo conector vou adicionar um pouquinho de fluxo ali atrás deixa eu pegar aqui o estanho maravilha olha só preparado ali vou adicionar agora um pouquinho de fluxo aqui do lado também um pouquinho desse e rapaz esse fluxo aqui como ele é um pouquinho grosso ele acaba vindo bastante então tem que tomar bastante cuidado com ele vou pegar aqui o nosso conector novo e vamos preparar o nosso conector primeiro vamos tirar essa parte de plástico aqui segura ele com o dedo aqui vou forçar para baixo forçar esse aqui vira o lado força para cima agora desse lado aqui não quis sair vou de novo vira ele para cá e joga ele para baixo outra vez prontinho soltou aqui não sei se o ferro naquela grossura que está a gente consegue trabalhar as trilhas se a gente não conseguir a gente vai afinar ele na lixa igual a gente viu da última vez bacana se a gente conseguir a gente faz com a ponteira dessa grossura aqui mesmo eu sei que pelo menos para soldar o meu conector eu já consigo vou segurar ele aqui no lugar esse fluxo aqui ele não é muito bom pessoal então ele não vai pegar bem a solda não mas vamos lá a gente trabalha com ele de lado aqui vai dando um jeito ele vai pegando maravilha olha só deu aqui trazer para cá agora posicionar aqui posicionado sempre que vocês posicionarem eu recomendo que vocês coloquem alguma coisa embaixo por exemplo para vocês fazerem um certo buraco aqui deixa eu trazer para cá para mostrar para vocês eu vou estar utilizando esses dois kits de chaves aqui o que a gente vai fazer aqui a gente vai posicionar a nossa placa dessa forma aqui de uma forma que a parte do nosso conector ela fique bem no meio do buraco para que no caso o conector não fique um pouquinho mais para cima porque se a gente colar o conector ele bate as trilhas na manta aqui ele vai ficar um pouquinho elevado bacana então eu vou trazer para cá deixa eu estar posicionando aqui vou ter que posicionar bem no finalzinho porque senão não vai dar não acho que aqui dá pegar aqui o conector Renan por que você não usa pinça pessoal a gente ainda não comprou pinça até aqui então não tem como usar uma coisa que a gente ainda não tem certinho vamos adicionar a solda agora a primeira parte de solda que eu adiciono é só para prender o meu conector no lugar para que ele não fique dançando enquanto eu tento soldar ele peço desculpa pessoal por estar tremendo é que eu não tenho muita posição para trabalhar aqui para eu conseguir mostrar para vocês ao mesmo tempo então eu acabo tremendo um pouquinho mas o importante é que eu consiga mostrar e vocês consigam ver mesmo que eu tremo a gente consegue fazer vamos lá desse lado aqui solda bem feita maravilha vamos lá do lado de cima agora aqui a posição está melhor para mim olha só perfeito não preciso exagerar na solda isso daqui já é mais que o suficiente agora vamos pegar aqui atrás aqui eu já posso tirar dos dois suportes que a gente colocou e aqui a gente já pode começar a ver se a nossa ponteira dá vamos lá olha só não sei mas talvez tenha ficado um pouquinho para baixo deixa eu ver ah não as trilhas deram bem certinho aqui ó então ele não ficou para cima não se eu tiver na dúvida dele ter ficado um pouquinho para cima o que eu posso fazer vou pegar aqui uma chave e eu posso pressionar ele para baixo vem aquecendo aqui ó e eu pressiono esse lado aqui para baixo enquanto eu aqueço paro de aquecer e continuo segurando pressionado para baixo aí eu venho do outro lado e faço a mesma coisa começo a aquecer e pressiono olha só ele deu uma descida ali ó depois que eu terminar eu continuo segurando bacana assim que secou eu já posso tirar aqui ó porque daí ó se a gente vier olhar aqui atrás a gente já vê que as trilhas desceram um pouquinho mais bacana legal então vou estar pegando aqui agora adicionando um pouquinho de fluxo ali e eu não sei se vai dar para a gente trabalhar com essa grossura da ponta dependendo a gente vai ter que lixar ela aqui olha eu já trabalhei com ponteiras mais grossas que essa então eu acredito que essa daqui dê sim pessoal eu posiciono em cima e dou uma forçadinha nela para baixo lembrando que aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensino fazer isso aqui passo a passo do jeito certo se você ainda não viu eu vou deixar aqui em cima para você ver bacana agora eu vou dar uma dica bacana para vocês para quando a gente tiver uma ponteira muito grossa na ponta do ferro o que a gente pode fazer vou estar pegando aqui uma tesoura será que eu tenho vou cortar aqui o excesso da minha malha vou posicionar aqui ó adicionar um pouquinho de fluxo e eu vou encharcar essa parte com solda vamos lá venho aqui coloco meu ferro aqui em cima e vou adicionar solda bastante solda somente na malha vamos lá deixar a pontinha dela aqui ó bem mais bem encharcada mesmo prontinho agora eu vou pegar minha placa e eu vou soltar a solda da malha bem no meu nas minhas trilhas aqui ó vamos lá olha só dessa forma aqui ó fico dando batidinhas aqui ó prontinho prontinho certinho certinho eu vim aqui no finalzinho eu dou algumas batidinhas de desliso pro lado também ó pra ver ó se eu consigo fazer pegar bem deixa eu ver aqui como é que ficou perfeito agora eu vou vim aqui vou tirar um pouquinho da parte que tem excesso por exemplo ó nessa ponta ó tá bem encharcado no meio já não tá tão encharcado ó então eu vou tirar mais ou menos até aqui no meio legal olha só vou cortar ali no meio aonde ainda tá encharcado mas não tá tão encharcado só pra mim tirar aquele excesso ali deixa eu trazer pra cá posiciono e algumas batidinhas prontinho agora vamos verificar como ficou isso daqui pessoal tô mostrando o microscópio pra vocês mas isso aqui dá pra ver no olho olha só bem soldado aqui ó mesmo com a ponteira grande bacana vou pegar agora um cotonete álcool isopropílico no cotonete limpeza pessoal esse daqui ó é um reparo real tá ok é um reparo que eu faria como eu faria qualquer outro que chegasse na minha loja porque esse daqui é de um cliente real também então a gente tem que ter todo o cuidado fazer a limpeza tomar cuidado com o microfone tomar cuidado com tudo pra gente não ter prejuízo vou pegar minha malha agora tirar aquele excesso ali no cantinho aqui é por causa da posição que eu tô não tá pegando bem a ponteira do ferro maravilha foi cotonete limpeza sempre evitando ó de jogar álcool isopropílico ou de jogar pasta aqui no nosso microfone mesmo que o álcool não queime o microfone ele pode misturar com fluxo e pode entrar fluxo no microfone uma sujeirinha ali pode fechar um curto depois a gente vai tirar ela essa daqui ó pego a escova seca prontinho olha só pessoal bem limpinho aqui ó certinho bem limpinho vamos verificar só se a gente não tem nenhum curto aqui não temos nenhum curto vamos fazer o teste então vou pegar aqui o aparelho do cliente deixa eu deixar no cantinho aqui posicionar aqui certinho vou pegar aqui a bateria e um cabo V8 eu lembro que estava com carga esse aparelho vou tentar ligar ele já ligou aqui ó bacana deixa eu pegar aqui e instalar um cabo V8 aqui prontinho vamos esperar aqui ligar completamente para a gente fazer o teste e verificar se o aparelho está carregando agora vamos lá olha só pessoal certinho aqui ó bacana vou colocar para carregar coloquei apareceu carregando ali embaixo olha só carregando 75% o que já indica para a gente que no caso a nossa troca de conector foi bem sucedida tirei o conector parou de carregar coloquei o conector aqui vamos lá coloquei esperei um pouquinho acho que esse cabo meu não está muito bom voltou a carregar depois de um tempo deixa eu pegar outro cabo aqui deixa eu ver se é isso mesmo ah tá esse cabo aqui ó se vocês olharem olha só ele está soltando uma borrachinha aqui ó acho que ele não está muito bom vamos tentar testar ele de novo aqui vou ligar o aparelho novamente esse cabo aqui ele está até desmontando vou pegar outro cabo só um minutinho pessoal enquanto eu ligo o aparelho vou pegando outro cabo para a gente testar e ter certeza de que está funcionando ligou aqui ó pessoal bacana peguei aqui o cabo esse daqui já é outro vou conectar aqui vamos verificar olha só começou a carregar certinho bacana tirei parou coloquei vamos lá está dando um delayzinho aqui ó mas está carregando perfeitamente não sei dizer se pode ser o meu carregador vou testar de novo esse vermelho aqui para mim ver só para mim ter certeza é assim ó está dando um delayzinho aqui ó não sei dizer como estava antes porque já não carregava pode ser que seja alguma falha na placa mas eu tenho certeza que não é na nossa solda aqui ó pode ser que também seja normal esse delay em alguns aparelhos mais antigos a gente tinha esse delayzinho aqui que demora algum tempo mas aqui não é nada preocupante não a gente está vendo que está funcionando perfeitamente e que o aparelho também está carregando então dito isso ó a gente só vai testar aqui ó para ver se ele não vai parar de carregar tem que pôr e tirar várias vezes e verificar se todas as vezes ele vai voltar a carregar está voltando? perfeito não tem defeito nenhum bom dito isso aqui a gente notou que a gente fez a troca foi bem sucedida e que a gente não utilizou nenhuma ferramenta muito avançada pessoal eu estou fazendo questão de fazer esse quadro aqui com vocês com todas as ferramentas somente que a gente está comprando por exemplo aqui ó a chave de abrir o iPhone aquela hora a gente viu que não abriu eu peguei eu comprei outra paguei 10 reais a gente já descontou do dinheiro que a gente tinha eu queimei o ferro eu mostrei para vocês que eu queimei o ferro a gente foi lá e comprou mais um e fez aqui ó com a ponteira grossa mesmo a gente nem precisou lixar lembrando que dependendo do serviço você vai ter que lixar a ponteira para você deixar um pouquinho mais fina Renan lixar a ponteira é recomendado? não pessoal lixar a ponteira danifica o ferro mas se você não tem dinheiro para comprar agora um ferro melhor com a ponteira mais fina você vai ter que comprar uma ponteira grossa vai ter que lixar até você conseguir ganhar dinheiro para comprar o melhor bacana bom dito isso agora nesse aparelho aqui a gente vai ganhar 80 reais tirando 10 aqui dos conectores vai ficar 70 bacana nesse iPhone aqui ó a gente vai tentar vender por 450 e aquele J7 Neo cadê o J7? tá aqui atrás de mim esse J7 aqui ó a gente vai tentar vender também ele por mais ou menos aí uns 250, 300 reais para ver quanto que a gente consegue assim que eu vender esses dois e que eu entregar esse aparelho eu volto aqui e a gente faz um resumo de quanto a gente tem para a gente fazer o quarto episódio lembrando que se você quiser o quarto episódio é extremamente importante que você comenta aqui embaixo Renan traz o próximo episódio porque assim eu sei que vocês estão gostando e eu trago o próximo episódio aqui para vocês bacana? bom dito isso agora eu espero que você tenha gostado e eu te vejo depois do corte dessa parte aqui opa eu estou voltando aqui pessoal depois de 3 dias desde que a gente fez o nosso último vídeo que foi aquele vídeo no caso que a gente fez o reparo do iPhone e também a troca do conector bom agora aqui a gente vai estar fazendo a conta geral para a gente saber quanto a gente tem e como correu tudo até aqui bacana? lembrando que a gente ainda está na nossa terceira semana e que a gente tem mais uma semana aqui para conseguir faturar mil reais ainda esse mês bacana? bom dito isso a gente lembra que no final do segundo episódio a gente terminou com 505 reais aqui bacana? depois desses 505 a gente teve que gastar 120 reais para comprar um ferro de solda estanho malha de solda e fluxo de solda para a gente fazer a troca do conector então vamos lá menos 120 reais aqui bacana? então a gente ficou com 385 só que desses 385 a gente conseguiu vender aquele Moto G5S Plus que a gente teve um prejuízo só que no final a gente vendeu por 280 reais eu tive que levar ele até o terminal aqui da minha região então eu tive um gasto de 10 reais de passagem mas no caso a gente faturou 270 reais bacana? então vamos lá mais mais 270 reais aqui ó certinho a gente terminou com 655 depois disso a gente investiu 300 reais em um iPhone que foi 200 reais no valor do iPhone mais 100 reais no caso que eu gastei na tela do iPhone então no total foi um gasto de 300 reais bacana? então vamos lá menos 300 reais de novo aqui ó legal ficamos de novo com 355 só que esse iPhone que a gente investiu 300 reais eu consegui vender ele por 450 eu divulguei ele por 480 o rapaz ofereceu 450 e eu falei que se ele viesse buscar eu fazia então aqui ó foi mais 450 reais certinho até aqui ó a gente já tem 805 bacana? depois disso a gente comprou um J7 Neo por 150 reais então aqui ó é menos 150 reais e dá um igual aqui ó esse J7 Neo que a gente comprou por 150 eu consegui vender ele por 250 eu fiz a mesma coisa anunciei por 280 o rapaz ofereceu 250 e eu fiz pra ele por 250 bacana? então vamos lá 250 igual aqui ó no final a gente tinha aqui ó 905 reais depois disso a gente teve o conector do segurança que a gente trocou e deu 80 reais só que naquele conector eu gastei 10 reais pra comprar conector então o lucro ele foi de 70 reais aqui ó porque eu cobrei no caso 80 vamos lá mais 70 aqui igual 975 só que aqui ó desses 975 a gente teve alguns gastos o primeiro gasto foi o ferro de solda que custou mais ou menos 45 reais então vamos lá menos 45 aqui ó igual 930 e depois disso a gente teve mais um gasto de uma chave de iPhone que foi 10 reais no caso então vamos lá menos 10 reais aqui certinho e deu 920 então aqui agora ó eu tenho comigo ó 100 200 300 400 500 600 700 800 900 e 20 reais tudo isso começando do absoluto zero como a gente viu então pessoal a gente notou que não é tão difícil a gente conseguir evoluir tudo que a gente precisa é ter um caminho e ter um objetivo e também ter um método quando você tem um caminho você sabe onde você quer chegar quando você tem um objetivo você consegue focar melhor pra que você consiga atingir esse objetivo e quando você tem um método você consegue aplicar esse método pra fazer cada vez mais dinheiro pessoal eu não tô falando que é fácil vocês tem que entender uma coisa a gente só conseguiu fazer todo esse dinheiro logo de cara porque eu já tenho experiência e eu já sofri muito com isso quando eu comecei eu perdi muito dinheiro comprando e vendendo celular assim como eu sofri bastante pra aprender a fazer um conector a fazer a troca de um botão e a fazer a troca de outros componentes da placa então a gente só conseguiu trocar esse conector porque eu já sabia trocar mas se fosse outro caso o que eu ia fazer eu ia comprar o ferro de solda e eu ia praticar dois dias depois eu ia passar o dia todo praticando até eu conseguir tirar e colocar o conector usando aquele ferro de solda ah Renan mas eu não tenho dinheiro pra comprar um ferro de solda pessoal no começo desse quadro aqui a gente não tinha dinheiro pra comprar praticamente nada a gente deu os nossos pulos até chegar aqui com 900 reais dentro de um mês agora eu tenho praticamente certeza que a gente consegue chegar em mil ainda esse mês lembrando que se você quiser eu posso trazer o quarto episódio aqui pra gente ver se a gente consegue fechar com mil reais mas pra qualquer pessoa que esteja começando do zero conseguir faturar aqui 900 reais no primeiro mês é uma coisa normal e surreal também então com certeza isso daqui já é um grande passo pra qualquer pessoa que esteja começando lembrando se você quiser o quarto episódio comenta aqui embaixo Renan traz o próximo episódio porque assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui pro canal bacana? e bom dito isso eu espero de verdade que você tenha gostado desse episódio e eu espero que ele tenha ficado bem explicado agora eu te vejo no próximo ou no próximo vídeo do canal e tchau tchau e tchau tchau